21 de março foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, celebrou-se o dia com uma tarde dedicada à luta contra o fascismo. Vamos ver como foi. No início de março, uma reunião geral de alunos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa decidiu retirar o apoio da Associação de Estudantes a uma conferência da Nova Portugalidade, um grupo de extrema-direita. A direção cancelou o evento com preocupações de segurança porque o grupo queria trazer a sua própria milícia. Dias depois, a AE foi invadida por 40 indivíduos de extrema-direita que ameaçaram os estudantes. Depois de muito alarido mediático, o PNR convocou uma manifestação à porta da Faculdade a 21 de março que reuniu duas dezenas de indivíduos. No mesmo dia, na Faculdade, centenas de pessoas reuniram-se para uma celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Estou aqui como antigo aluno, mas também, obviamente, como cidadão. A exprimir a minha opinião sobre o que se passou com esta Faculdade, porque acho absolutamente inadmissível que um grupo de extrema-direita se ache no direito de intimidar uma faculdade, de entrar na faculdade e intimidar uma Associação de Estudantes, porque não se quer associar a um debate com determinado cariz ideológico. Obviamente, a Associação de Estudantes está no seu inteiro direito quando não se quer associar a esse debate. A direcção da Faculdade está no seu pleno direito quando recusa a entrada de segurança privada ou até de polícia, como foi sugerido na Faculdade. E acho que hoje era preciso haver aqui uma demonstração de unidade da Faculdade, mas também de apoio aos estudantes e à direcção desta Faculdade, que fez aquilo que é correto. Acho que em tempos de crise ou quando há perturbação, que não podemos ficar neutros e temos que assumir também uma posição e assumir um lado da barricada. Neste caso, achei que era mais simpático fazer parte do lado da Faculdade e da Associação de Estudantes e ver como já é a Primavera, no fundo, é isso que cá estamos a fazer. Eu dou aulas a pessoas que vão trabalhar em jornalismo, eu dou aulas a pessoas que precisam de compreender que liberdade de expressão é uma coisa muito importante e é uma coisa para toda a gente. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se nós estamos perante grupos que querem roubar a liberdade de expressão a outras pessoas, não podemos permitir que estas ideias, que estes ideais sejam vendidos como eles próprios sendo liberdade de expressão. É uma contradição nos termos e é fundamental que exista a literacia política e intelectual para compreender a diferença destas coisas. Em segundo lugar, eu estou aqui porque acho que não existe democracia sem pluralismo e, portanto, qualquer força que pretenda destruir o pluralismo na nossa sociedade é uma força por definição antidemocrática. Se nós defendemos de facto a democracia, temos que ser contra o silenciamento e contra a destruição do pluralismo. É importante estar aqui hoje porque há cerca de duas semanas atrás houve um grupo de 40 jovens e algumas pessoas menos jovens que invadiram aqui a nossa Associação de Estudantes com tatuagens visíveis claramente associadas a grupos de extrema direita e começaram a dizer os nomes das pessoas que subscreveram a missão que tirava a sala ao grupo de Nova Portugalidade, que é um grupo que se baseia numa ideia muito clara que é de branquear o que foi o colonialismo português e de trazer a ideia de que há uma Portugalidade, somos 500 milhões, como eles dizem, que nós sabemos que é só uma forma latente de racismo e de xenofobia. E é importante estar aqui hoje que é para de facto termos o debate sobre o colonialismo, sobre a liberdade de expressão e mostrarmos que nós somos mais que eles e que nós somos mais fortes que eles e estamos mais unidos do que eles.